Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, Bovespa Futura operando em leve queda nesta sexta-feira na casa dos 108 mil pontos. O dólar vai na direção contrária com alta de 0,40 aos 5,15 reais, devolvendo a recuperação que o real teve ontem. O mercado começa o dia repercutindo, como disse agora há pouco o Rafael Colombo, o IPCA 15 de fevereiro. O índice teve alta de 0,76% acima do esperado no mês, desacelerou para 5,63 em 12 meses. Os dois dados vieram acima do projetado pelo mercado. Dos nove grupos de produtos e serviços que são pesquisados pelo IBGE, oito tiveram alta em fevereiro. A exceção, como já era esperado, foi o item vestuário, que teve deflação de 0,05% no período ou praticamente uma estabilidade. No radar do mercado também, a reunião de Lula com o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. Na pauta de zoneração da gasolina e do etanol, que termina na semana que vem, também a relação entre o governo e a petrolífera na nova gestão. A isenção sobre o diesel dos impostos federais vai até o final do ano, mas ainda há uma dúvida sobre como vai ser a reuneração para gasolina e etanol a partir de quando fica valendo. Essa é uma decisão que o governo ainda não anunciou. O mercado também pega carona com o mau humor lá fora. Os futuros americanos operam embaixo, os investidores estão à espera do PCE de janeiro. O índice de inflação dos gastos ao consumo, a expectativa é de uma alta de 0,5% no mês, 4,4% em 12 meses e, dependendo de como vier o resultado, vai azedar ou melhorar o mercado lá fora. Ontem, com o PCE do último trimestre do ano passado, desencadeou uma preocupação grande sobre os próximos passos do FED. Voltando aqui para o Brasil, tem repercussão também da série de balanços que foram divulgados ontem, depois do fechamento e hoje já antes da abertura. O mercado livre reverteu o prejuízo no quarto trimestre de 2022, lucrou mais de 164 milhões de dólares nos três últimos meses do ano passado, foi um resultado melhor que o esperado. A elétrica Isacetep reportou lucro de mais de 360 milhões de reais no final do ano passado, o resultado foi melhor que projetado e representa um crescimento de mais de 172% na comparação anual. O Itaú BBA e a XP reiteraram a recomendação neutra para a ação. O JP Morgan reforçou a recomendação de venda. O frigorífero Minerva registrou prejuízo de mais de 150 milhões de reais no quarto trimestre, revertendo o lucro de 150 milhões de reais do ano anterior. O dado veio abaixo do projetado pelo mercado. Apesar de fraco, o resultado fez com que o Itaú BBA, o JP Morgan e a Genial Investimentos reforçassem a recomendação de compra para a ação da Minerva. Para completar, a Irani reportou seus números agora há pouco. A empresa de papel e celulose teve lucro de 86 milhões de reais no quarto trimestre, uma alta de mais de 35% na base anual. O CNN Mercado fica por aqui, mais tarde eu volto, meio-dia e 45, com as atualizações de hoje, o desempenho das ações dessas empresas que publicaram seus balanços. Daqui a pouco eu volto. Até lá. Tchau.